Olá, boa tarde. A Rádio Imperatriz, através do Jornal da Imperatriz, hoje está recebendo aqui no seu estúdio o comandante Frederico Hacker, piloto de avião, comandante há 27 anos, vem visitar a Rádio Imperatriz e nós viemos aqui para conversar com ele, principalmente para falar sobre o fogo da Alamira. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Bom, então, senhor, tudo bem? Vou viajar para cá? Tchau, boa. Meta aviação? Ele sabe, ele está bem. Tem que ir nação de alguns problemas, mas também está bem. Está bem, né? Estou acompanhando. Ô, seu Frederico, que hora boa o senhor vê aqui na Rádio Imperatriz. A gente trabalha com o senhor aqui no Brasil. Somos sócios do senhor Equipo Endimento do Lago, né? Eu sou sócio. O senhor há mais de 27 anos, pilotando avião dos Estados Unidos, comandante, muitas horas de habilidade, caramba de voo. O que o senhor, acompanhando aí, a autoridade que acabou de chegar no Estados Unidos agora, pode falar desse acidente da Alamira, pela sua experiência? Bom, pela minha experiência, evidentemente, está tão visível o que aconteceu, a falta de combustível, paniceca. É um problema muito sério para os pilotos das companhias. Foi uma falha humana muito grave. Ele devia ter pensado antes de mais nada. Quando ele foi advertido, inclusive, por alguém que teria que fazer o plano de voo. Ele, assim mesmo, seguiu em frente, fez o voo, sem ter as devidas precauções. O voo, ele tem que ser feito o plano de voo, mais os 45 minutos, para uma alternativa, e mais 30 minutos, dependendo do horário, inclusive, eles estavam voando à noite. Então, tem que ser 45 minutos. E ele não cumpriu essas regras. Agora, o outro motivo também é... Ele entrou em espera, na final, sabendo que estava todo combustível. Ele não podia... Ele tinha que declarar a emergência imediatamente e realizar a final dele, chegar ao aeroporto. E ele não o fez. Então, foi uma causa ou um acidente. Infelizmente, o que ocorre é que pilotos aqui do Brasil, de companhias aéreas também, esses engorrem em sérios problemas, devido àquela competição entre si, para economizar combustível para a empresa. É um risco muito grande. Isso daí não é só uma ou duas companhias, são todas. Os pilotos, querendo preservar a sua posição dentro da companhia, continuar trabalhando, ele tem que se sujeitar muito às coisas inseguras. Fala-se muito. A NAC, ela tem falado e tem acompanhado, mas, infelizmente, é muito grande o número. Ela não pode acompanhar o objetivo da NAC, é pequeno, com a aviação que nós temos no Brasil. Os, infelizmente, os deputados, os nossos senadores, eles deviam focar mais para esse lado da aviação, inclusive, pela segurança. é um segmento que tem muita vida de pessoas, muitas vidas em risco. E as companhias, agora principalmente, entram na crise, entram na crise de tudo. E aí, começa a ter problema de manutenção e também, cara, o problema das várias famílias. Essa própria empresa, a minha, ela chegou a transportar a delegação da Argentina, e autorizar para o Brasil e do Brasil para a Argentina. E, segundo informação, o voo era de quatro horas e ela fez também menos de quatro horas, mas, pelo plano de voo, era bem menor lá na Bolívia. Qual que é o sistema sul-americano? Como? O el-sistema que é utilizado aí na América do Sul. O plano de voo, a ECAO, o plano de voo, foi um voo internacional. Ele é regulamentado pela NAC, pela ECAO, nos Estados Unidos, pela ECAO. E deve ser seguido, então, o que ocorre é que o comandante, ele, no caso dele, que, inclusive, ele era o dono da aeronave, ele tinha que ter tomado a precaução, imagina uma autonomia de quatro horas e meia, fazer um voo de quatro horas e quinze minutos, ele mesmo estava impringindo os regulamentos. Ele não podia jamais ter feito esse voo. Ele poderia ter feito um pôr-do para fazer um reabastecimento em seguida. Ou, pelo menos, ele teria que ter tomado as providências. Ele poderia fazer um plano de voo mais bem do alto lado, talvez com um diferente nível, mas, de qualquer maneira, ele estava imponendo no que estava dentro do programa. Está refrigindo a lei? Está refrigindo a lei, totalmente. Agora, refrigir a lei, com todos esses passageiros atrás, vidas humanas, ele não só impingiu a lei, como a própria lei de Deus. É, a lei de Deus. O senhor estava nos Estados Unidos na hora. Como que foi a repercussão entre os pilotos, o colega, o senhor lá nos Estados Unidos, na hora que você saiu desse acidente? Olha, todos nós, tenho certeza de qualquer piloto no mundo, e você veja que isso daí foi uma repercussão mundial, né? Todos nós, pilotos, lamentamos muito quando um colega erra, porque a segurança de voo é uma coisa que isso daí é muito debatido sobre esse tema, entre todos os comandantes e pilotos que existem, tanto na aviação civil como nas empresas aéreas. Mas, infelizmente, sempre há aquele que se acha, existe até um termo na aviação que diz o seguinte, é o, eu sou um macho man, eu consigo fazer, eu consigo fazer isso que ninguém consegue, mas esse conseguir é justamente arriscando o limite, tudo tem um limite, e o limite qual é? Você tem que cumprir exatamente o que diz o regulamento, porque isso foi feito por pessoas que estudaram muito bem a matéria e que você tem que voar dentro daqueles princípios. O comandante, se eles, qualquer coisa que ele notar no avião, quando ele vai partir e tiver alguma coisa errada, ele tem que abortar, tem que voltar para a rampa e fazer a medida manutenção. Existem alguns instrumentos que você pode, e sabemos que tem uma lista, que pode até se superar, bom, você ainda pode voar sempre os instrumentos. Mas fora disso, não, você tem que preservar, de qualquer maneira, as vidas humanas. Depois do material, você tem que cumprir esse regulamento. e ele, se ele pousasse dessa maneira, ele ia ser punido, né? Sim, sem dúvida alguma. Eu já tive, como todos, eu acho que trabalham, no caso como eu faço, no trabalho, emergência, não, eu vou voltar. A primeira coisa que você pede é pousar no aeroporto mais próximo, e se não tiver um aeroporto, você vai pousar em algum lugar que você tenha condições de... E aí